Nasci aqui em conservatória há 82 anos. Vivo aqui nessa cidade maravilhosa, que eu adoro tanto. Nasci com espírito comunitário. Já há uns 10 anos já prestava serviço no hospital de conservatória. Todas as escritas, arrumando tudo que eu era preciso. Daí fui seguindo a minha vida no futebol, no clube, botando disco lá à noite para o pessoal dançar. Botei o alto-falante na praça. O conservatório viveu nos anos 50 os melhores anos da nossa vida. Música toda noite na praça. Tomei conta do cinema há 30 anos. Da torre de televisão há mais de 30 anos. Do futebol há 47 anos. Sou diretor do clube. Joguei futebol há 47 anos. E por isso aí me estudei com a Maria Noçá. Posteriormente com a dona Castilha. Mais tarde no colégio Alfredo Gomes com a dona Zila e a dona Rúbia. Mais tarde me formei no Medianeira. Onde eu estudei a construir todo o colégio. Desde os anos 50 até o ano 71, quando saí para a prefeitura. Vim ser fiscal da prefeitura em 70. E aí comecei a tomar conta da cidade. Aí comecei a arrumar as ruas, as praças, os túneis. Fiz a ponte do Matador. Fiz o telhado do Asilo. Fiz o telhado do Clube. Fiz o telhado da Bandoviária. E muita coisa eu realizei nessa vida. Pouca coisa aproveitei. Mas já aproveitei e valeu a pena. Pois eu tinha o prazer de ir na Ilha Grande. O que eu passava na casa do meu grande diazinho. João do Vidarejo. 10 dias, 12 dias naquela praia maravilhosa. Aproveitei bem. Viajei para o lado de Minas Gerais. Conheci várias cidades de Minas. Mas sempre voltando ao conservatório. E aqui estou sentado nessa locomotiva. Que me deu dois anos de trabalho. Para colocar aqui nesse lugar. Traseira lá de Volta Redonda. Barra Mansa para aqui. Foi um trabalho insano, mas valeu a pena. Tomei conta do cinema nosso aqui por 25 anos. Tivemos um cinema de alto gabarito. Fundei a Rádio de Conservatória. E por mais de 20 anos ela funcionou. Ajudei o hospital. Ajudei o colégio. Ajudei a igreja. Ajudei tudo o que eu pude fazer de bom. Para que a minha conservatória melhorasse. Ao nosso serencheiro. Todo ano.